Hoje é o dia que o Senhor escolheu para abrir portas em sua vida e eu trago uma mensagem de Deus para o seu coração. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que Deus hoje te surpreenda com um cuidado especial. Que a boa mão do nosso Deus Altíssimo se estenda sobre ti, abrindo portas, abrindo caminhos, acrescentando paz, alegria, harmonia no seu coração e no seu lar. Que hoje você sinta a presença maravilhosa do Espírito Santo acrescentando alegria ao seu coração. Que hoje os caminhos se abram, portas se abram. Que você tenha muitas oportunidades. Que você possa crescer e prosperar na presença do Deus Altíssimo. É isso que eu profetizo sobre a tua vida. Hoje Deus fará algo novo na tua vida. Tome posse dessa palavra. Você pode tomar posse? Então escreva aqui nos comentários. Eu tomo posse. Se você não pode escrever, tem pessoas que às vezes dizem Ney, eu não consigo escrever. Eu tenho inclusive dificuldade para poder identificar, ver aqui o lugar onde se escreve. Olha, se você não pode, tudo bem. Mas se você pode, por favor escreva e materialize a sua fé, tá bom? E que Deus te abençoe. Aperta no sinal de gostei, nesse joinha e inscreva-se no canal. Hoje eu quero trazer um testemunho, mais um testemunho que me deu muita, muita alegria de uma irmã muito querida que você vai ver, vai ouvir ao final da palavra de hoje, tá bom? Agora eu quero orar por você. Vou colocar a sua vida e a vida dos teus entes queridos na presença de Deus. Se você puder, escreva nos comentários o nome para quem você quer oração, o nome das pessoas para quem você quer oração, tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, eu apresento agora os nomes que estão escritos aqui. Apresento também todas as pessoas que estão me ouvindo, pessoas que precisam muito de uma palavra sua hoje, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, fale com cada pessoa, especialmente os mais aflitos e necessitados. Fale ao coração de cada um de nós. Nós necessitamos ouvir a tua voz, Senhor. Por favor, fale conosco hoje. Senhor, afaste agora dessa pessoa toda dor, todo desconforto, toda desigualdade. distração. Afaste dela todo o barulho que a impede de ouvir a tua voz. E fale, fale ao coração de cada pessoa hoje. Assim, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Ao final da palavra, eu quero apresentar um lindo testemunho e também fazer uma nova oração por você, colocando todas as áreas da sua vida na presença de Deus. E eu tenho certeza, será bênção na sua vida. Então, fique comigo até o final. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do Livro Digital, os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 70. Vamos ler dos versículos 1 a 5. Lá está escrito assim, Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Date pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprasem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, Bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Queridos e amados irmãos e irmãs, eu gosto muito do Livro de Salmos, porque, de uma forma muito especial e didática, os salmos nos ensinam a fazer orações. E orações sinceras. E os salmos, eles nos mostram que mesmo estas pessoas que estavam procurando sempre andar nos caminhos de Deus, fugindo do mal, se desviando do pecado, mesmo estas pessoas eram afligidas, perseguidas e passavam por muitas lutas, muitas provações. E isto traz uma certa tranquilidade e paz ao nosso coração, porque se tem uma coisa que gera conflito, confusão na nossa mente, é um fato da gente procurar fazer o correto, procurar fazer o bem, procurar andar na presença de Deus, se desviar do pecado e mesmo assim, muitas vezes, sermos alvos de ataques, de afrontas, de calúnias. E a gente fica assim, com aquele sentimento assim, de que parece que quanto mais a gente procura ser correto e bom, parece que é aí que a gente é mais atacado e provado. E aí a gente fica perguntando, Deus, o Senhor não está vendo? E olha, quando a gente observa as orações desses salmistas, a gente percebe que, mesmo quando nós procuramos fazer o bem, a gente sempre tem pelo caminho alguém que nos afronta, alguém que nos insulta, alguém que procura dificultar a nossa caminhada. E olha, embora a gente fique em conflito, embora a gente fique tentando entender, não é difícil da gente compreender que, se tem alguém que é um alvo de ataques, é aquele que procura andar na presença de Deus. Por que? Reflita comigo. Qual a vantagem que o diabo, que o inimigo teria, em ficar atormentando aqueles que fazem o que ele quer? Aqueles que realmente são instrumentos de perturbação, instrumentos de corrupção, aqueles que são maus. Qual é a vantagem do inimigo ficar perturbando essa gente? Muito pelo contrário. Eu imagino que o diabo, na sua inteligência e perspicácia, ele vai facilitar as coisas para essa gente. Por quê? Porque é tudo o que ele quer. Agora, quando nós procuramos andar na presença de Deus e nos desviar do mal, aí sim, nós estamos afrontando o inimigo. Então, nesses momentos, precisamos aprender a orar como os salmistas. E aqui, o escritor do Salmo 70, ele mostra a sua indignação, a sua tristeza e, de certa forma, até a sua raiva daqueles que estão contendendo com ele. Então, o que é que eu aprendo a partir da leitura deste Salmo 70? Primeiro, eu aprendo que a oração tem que refletir a verdade do meu sentimento. Não adianta, se eu estou indignado, se eu estou desanimado, se eu estou revoltado com uma coisa, não adianta eu tentar colocar uma máscara de que está tudo bem, ir para a presença de Deus e tentar falar palavras bonitas. Eu preciso falar a verdade para Deus. E aqui, ele está falando para Deus, Senhor, apressa-te, apressa-te em socorrer-me, que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. E ele vai falando daqueles que estão atacando ele e expressando a sua indignação diante de Deus. Então, querido irmão, querido irmão, não precisa ter vergonha de mostrar a sua indignação, a sua raiva diante de Deus. Especialmente quando você está no limite, quando você tem sido terrivelmente atacada, atacado, insultado, humilhado, fale para Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que, com base na oração desse salmista, a maldade, ela precisa ser freada e punida. E se tem alguém que pode fazer isso, é Deus. Por isso, eu preciso levar essa situação para a presença de Deus. Então, eu coloco diante de Deus essa situação para que Ele tome providências, porque Ele é o justo juiz. Eu preciso colocar nas mãos de Deus essas situações. Eu não posso querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque aí eu corro um sério risco de me tornar como aqueles que estão me atacando. você entende? Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que uma mulher honesta, íntegra, sofreu uma traição. Ela foi traída pelo seu companheiro. Será que o caminho para que essa mulher se vingue ou que essa mulher tenha justiça é ela também trair o seu marido? É claro que não. A traição dele não pode fazer dela uma dútera. Então, ela precisa colocar isso nas mãos de Deus e não se tornar como aquele que a traiu. A terceira coisa que eu aprendo é que eu preciso reconhecer os bons e animá-los a continuar na prática do bem. porque se tem muita gente má querendo me atrapalhar querendo atrapalhar a minha vida e estragar a minha vida eu preciso reconhecer que há pessoas boas que às vezes com muitos poucos recursos eles se esforçam para fazer o bem. Você já percebeu que há pessoas que tem pouco mas o pouco que tem reparte enquanto que tem outros que tem tanto mas não conseguem compartilhar nada estão sempre querendo ganhar mais e mais e mais e mais. Eu preciso reconhecer que há sim pessoas boas nesse mundo e eu preciso inclusive fazer como salmista interceder por elas. É o que ele diz assim folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação digam sempre Deus seja magnificado. Olha só quando a gente identifica alguém de boa índole de boa fé honesta íntegra a gente precisa animar essas pessoas aliás eu costumo dizer que eu sou muito mais a favor de você dar uma esmola para o trabalhador do que daquele que não quer trabalhar e normalmente a gente faz o contrário não é? Tem um monte de gente que não quer nada com o trabalho fica pra rua pedindo esmola e às vezes a gente dá uma gratificação porque a esmola você está dando uma gratificação pra aquela pessoa porque ela não te fez nada a gente gratifica o vagabundo e às vezes não dá nada ao trabalhador é claro que tem muitas pessoas que às vezes não tem a menor condição são pessoas que são até doentes incapacitadas e não podem trabalhar mas tem muita gente que pode e mesmo assim insiste em viver nas ruas pedindo olha eu quero agora apresentar aqui um testemunho um testemunho que trouxe alegria ao meu coração um testemunho de uma irmã muito querida chamada Graça Nunes e esse testemunho vai falar algo que tem a ver com aquilo que nós lemos aqui vamos ouvir a querida irmã Graça Nunes bom dia pastor Ney eu sempre contribuía com a sua obra só que eu tinha um outro telefone um outro whatsapp e eu perdi esse número aí eu tive que comprar um outro trocar de número e até então eu parei só que todos os dias eu estou em oração com você e eu gostaria de saber como que eu faço para continuar contribuindo na sua obra que é perfeita é maravilhosa e você ter me ajudado muito as suas orações seus conselhos meu Deus como ter ajudado ajudado a minha família me transmite paz meu Deus que coisa maravilhosa eu te ouvi todos os dias é levantar é levantar dar bom dia para o pai e orar com o pastor amei esse homem de Deus esse homem maravilhoso aí esse aqui é o meu novo número pastor salva e me explica como que eu faço para continuar contribuindo por favor fiquei muito triste porque eu tinha o seu livro outro whatsapp perdi também aí eu quero saber como que eu posso fazer para estar conseguindo novamente um dia de paz para você um dia abençoado e fique com Deus que eu estou ficando com ele também como você disse um beijo no seu coração minha querida irmã eu preciso te dizer que eu já te reenviei o livro e as informações para que você continue sendo uma ofertante nesse ministério e eu também te enviei uma oração para que você possa prosperar mais e mais e mais tá bom que Deus te abençoe e eu quero finalizar para nós orarmos aqui olha precisamos admitir a nossa fraqueza e as nossas limitações e invocar a ajuda daquele que tudo pode que é o nosso Deus que é mais do que um ajudador é o Deus libertador Jesus é a maior expressão disso porque ele veio levou sobre si os nossos pecados as nossas dores entregou se como sacrifício no calvário e morreu dependurado numa cruz mas ressuscitou ressuscitou para ser o nosso libertador e é diante desse libertador maravilhoso Jesus que eu quero apresentar a tua vida agora em oração querido Jesus nesse momento eu coloco diante de ti a vida de cada pessoa que me acompanha e clamo por elas há muitas que precisam de libertação libertação de vícios de hábitos escravizadores libertação de limitações de crenças limitantes eu peço também a cura para as enfermidades físicas e emocionais e emocionais cura aqueles que sofrem com ansiedade com a depressão cura aqueles com dores na coluna no estômago nas costas em diversas partes do corpo cura aquele que precisa de um transplante cura aquele que foi desenganado pela medicina que aguarda numa UTI o socorro divino ah Senhor cura também os relacionamentos os casamentos as relações alcança Senhor cada pessoa agora com a tua bondade graça e paz meu Pai eu também coloco agora diante do teu altar os ofertantes essas pessoas sensíveis a voz do teu espírito que através da sua oferta tem me ajudado a ajudar outras pessoas a continuar investindo em missões investindo em clínicas de recuperação que tiram pessoas muitas vezes de uma vida destruída das drogas e apresentam Jesus e tornam essas pessoas missionários e missionárias gente com uma vida transformada por isso eu agradeço ó Pai por cada oferta que chega ao teu altar através da minha vida desse ministério daqueles que aqui estão não apenas para ouvir mas também para semear no teu reino e a essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos eu peço a cura a transformação e acima de tudo que cada uma delas esteja debaixo da tua mão e assim possam ter prosperidade fartura na mesa sucesso em tudo que fizerem Senhor abençoa os nossos ofertantes e multiplique os ó Pai que mais pessoas também sejam tocadas e tenham um desejo de ofertar de abençoar esse ministério que tem abençoado milhares de vidas assim eu peço em nome de Jesus Cristo amém se você meu irmão minha irmã sentiu um desejo no coração de se tornar um ofertante está aparecendo aqui o nosso telefone o nosso whatsapp 43 9 2 0 0 1 29 73 se você quiser fazer já uma doação ou enviar a oferta pode usar esse número como chave pique celular ou então mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou te passar as informações e também enviarei uma oração para você que Deus te abençoe lembre-se de se inscrever no canal ative o sininho para receber as notificações compartilhe esse vídeo com 20 pessoas e que Deus te abençoe se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar a sua vida esse sem dúvida nenhuma é também um vídeo da palavra de Deus fique com Deus estou indo com ele também abençoar